Olá amigos, estamos aqui, nesta série de mensagens que eu estou falando, vencendo em tempos de crise, a Bíblia nos ensina, que Deus sempre foi um Deus provedor para todos os seus, em momentos de adversidade, em momentos de lutas, e parece que os filhos de Deus, os cristãos, não estão atentando para a grandeza do nosso Deus, nós temos visto pessoas se desanimando, deixando a tristeza tomar conta do coração dela, aumenta a insegurança, mas se nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que nos dias passados também, houve situações semelhantes a essa, ou pior, mas o povo de Deus por meio da fé pode superar tudo isso, o povo de Deus por meio da fé, ele pôde se levantar, eles puderam crescer, vencer, e hoje eu vim aqui falar, chamar a sua atenção, para vocês não se esconderem, não entrar na caverna, tem muitas pessoas, tem muitas pessoas entrando na caverna, tem muitas pessoas se escondendo, muitas pessoas até mesmo negando a existência de Deus, porque houve as pessoas se levantarem, criticarem, as pessoas, se colocarem em uma posição, até mesmo contra a palavra de Deus, até muitos filhos de Deus, muitos cristãos, porque acham, que estão certas, e contrariam até mesmo o que a palavra de Deus, ela diz, a Bíblia, ela fala que haveria diferença, entre o justo e o ruim, entre os que servem a Deus, e os que não se levam, mas quantas pessoas, nesse momento, tem mostrado, que verdadeiramente, ela não tem uma vida pautada na palavra, pautada na fé, teve tempos de crises, de lutas, dentro do princípio do mundo, houve, essas batalhas, e a nossa geração, essa geração, está enfrentando, essa pandemia, chamada por um navio, e muitos, muitas vezes, até, tem criticado, pastores, pregadores, mas, prenderam a nossa mão, mas não prenderam a nossa voz, porque, nós nunca falamos, que nós curamos as pessoas, mas sempre falamos, que Deus cura, que Deus se liberta, e a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, quando nós colocamos, a nossa fé em Deus, quando nós colocamos, a nossa fé na palavra, nós vamos conseguir, ter a vitória, ver a nossa vida mudar, a nossa vida ser transformada, ver Deus se manifestar, de uma forma poderosa, Deus, Ele é Deus, nos tempos de paz, mas também, nos tempos de guerra, e tem muitas pessoas, esquecendo, desse Deus, poderoso, desse Deus, que teve o poder, de abrir o mar vermelho, e fazer o seu povo, passar, e salvar o seu povo, o Deus, que fez, diversos milagres, o Deus, que foi, que chegou na sua vida, quando você, estava, afrita, angustiado, o Deus, que chegou na sua vida, naquele momento, mais difícil, te levantou, mas tem muitas pessoas, hoje, virando as costas, para esse Deus, se escondendo, muitas pessoas, estão dentro, da caverna, a palavra de Deus, ela fala aqui, no livro de Juízes, capítulo 6, diz assim, porém, os filhos de Israel, fizeram, o que parecia, mal, aos olhos do Senhor, e o Senhor, os deu, nas mãos, dos medianitas, por sete anos, e prevalecendo, e prevalecendo, a mão, dos medianitas, sobre Israel, fizeram, os filhos de Israel, para si, por causa, dos medianitas, as covas, que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, então, para, preste bem atenção, eles, fizeram, o que era mal, veio, acarretou, sobre eles, um problema, e os, a mão, dos medianitas, permanecia, eles, começaram, a se esconder, em cavernas, em montes, em fortificações, e quantas pessoas, porque, o nosso pastor Jair, sempre fala, que quando, a nossa comunhão, com Deus, não está bem, não está plena, nós fugimos, nós temos medo, e é o que a palavra, de Deus diz, eles não estavam, bem com Deus, fizeram o que era mal, diante dos olhos, de Deus, e quando surgiu, o inimigo, eles se esconderam, e quantas pessoas, estão se escondendo, hoje, é o coronavírus, dias atrás, era o que? Antes, dessa pandemia, que você, não buscava Deus, que você, não tinha um compromisso, com Deus, que você, não vinha, na casa de Deus, porque, não estamos, fazendo cruz, mas você, pode vir aqui, fazer uma oração, você, pode vir, e se colocar, diante de Deus, e quando passar, tudo isso, qual será a sua cabela, que você vai se esconder? O que você, vai estar fazendo? A mão, dos medialindas, prevaleceram, contra Israel, e eles se esconderam, talvez, a mão do pênto, a tristeza, a angústia, tem prevalecido, contra você, e você, tem se escondido, você está dentro, de uma caverna, você quer prosperar, mas você está se escondendo, porque você, não está deixando Deus, lhe dar, uma sabedoria, uma solução, para você crescer, em tempos de crise, você quer ver, o seu casamento mudar, mas você está dando, a desculpa, talvez, de algo do passado, algo que aconteceu, ou um sentimento, que você tem, dentro de você, você tem construído, cavernas, fortificações, fortificações, que impedem, e você mesmo, ver Deus, operar, na sua vida, é o fim, ser uma desculpa, e o que aconteceu, com Israel, eles se escondendo, nessa fortificação, eles fizeram, que parecia mal, os olhos do Senhor, a mão dos medialitas, prevalecer, talvez, a mão, da doença, da briga, da contenda, as maldições, tem prevalecido, contra a sua vida, contra você, e você fala, cadê Deus? é o que eu sempre falo, Deus está, sempre aonde esteve, no céu, e no coração, daqueles que o buscam, daqueles que o serve, e o que aconteceu, porque sucedia, que semeando Israel, subiu os medialitas, e os amaleguita, e também os dos oriente, contra eles, subiam, e punha-se, contra eles, em campo, e destruia, a novidade, da terra, até chegar a Gaza, e não deixava, o mantimento, em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia, com os seus gatos, tendas, e vinha, como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, e nem os seus cabelos, que entravam na terra, para destruir, assim Israel, empobreceu muito, pela presença, dos medialitas, então, os filhos de Israel, clamaram, ao Senhor, então preste bem atenção, a opressão, aumentava, cada dia mais, quanto mais, eles se escondiam, quanto mais, eles hesitavam, em, sair das copas, das cadenas, mais, eles perdiam, quanto mais, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você, que está, ouvindo essa mensagem, agora, assistindo, quanto mais, você se hesitar, em fazer, aquilo que Deus, está falando com você, aquilo que a palavra, de Deus diz, mais você vai ser oprimido, mais você vai perder, você perdeu, a liberdade, de ir e vir, um direito, constitucional, que nós temos, está perdendo o direito, de trabalhar, de ganhar um sustento, pela sua família, está perdendo, a sua renda, está perdendo, a sua dignidade, porque você, tem permitido, que o inferno, te oprima, você tem feito, aquilo que parece, mal, aos olhos de Deus, você talvez, não está se importando, nem com a sua salvação, porque você fala, eu estou na minha casa, na minha casa, eu busco Deus, será que você, tem buscado a Deus, na sua casa mesmo? Quantos dias, você pegou a Bíblia, para ler? Quantos dias, você fechou a porta, para você, ficar só, com Deus? Chamou a sua família, para buscar a Deus, para aclamar a Deus? Você perdeu, está perdendo a liberdade, de cultuar o seu Deus, de buscar o seu Deus, você está empobrecendo, espiritualmente, fisicamente, e você está deixando, esse favor, esse medo, tomar conta de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não deixe, essa opressão, de satanás, tomar conta, de você, esse é o momento, de você se levantar, esse é o momento, de você se colocar, diante de Deus, Deus, Ele está te procurando, onde você está? Onde você está? Deus, Ele tem saudade, de ouvir a sua voz, sabe, aquela pessoa amada, quando ela fica, muito tempo longe, você tem saudade, do cheiro dela, da voz, de sentir as mãos, não se esconda, de Deus, Israel, foi empobrecendo, foi perdendo tudo, os medianitas, foram tirando deles, tudo, foi arrancando, a paz deles, foi arrancando, a alegria deles, Deus, Ele está te procurando, Deus, Ele, procura, pessoas valentes, pessoas guerreiras, pessoas dispostas, a fazer a diferença, sua igreja tem, você pode ir lá, fazer a oração, ah, mas, eu não estou me protegendo, responda, para você, ou para quem, está aí, do seu lado, assistindo, essa mensagem, você não saiu, para ir no supermercado, você não teve, aglomeração, no supermercado, você não foi no banco, não teve aglomeração, veja, meu irmão, Satanás, está te colocando, dentro de uma caverna, para te encobrecer, para te oprimir, para te humilhar, será que você, não pegou, com o sal cheio, esse dia, para ir trabalhar, foi na lotérica, buscar, esse seguro, assistencial, aí, enfrentou, uma vila, quando Israel, empobreceu, muito, aí, eles foram clamar, a Deus, você está esperando, perder o quê? A vida? Aí, já não tem mais jeito, porque a Bíblia, diz que depois da morte, só tem o juiz, você está esperando o quê? Para se levantar, para se voltar, para Deus, para se colocar, diante de Deus, para te sair da caverna, bem, sai dessa caverna, dessa caverna espiritual, que tem te oprimido, que tem te cercado, em tempos, de calamidade, Deus esteve presente, para ajudar o povo dele, Deus está presente, para poder te ajudar, Deus está presente, para poder te socorrer, Deus está te procurando, cadê? Cadê? aquela pessoa corajosa, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa de fé, aquela pessoa determinada, aquela pessoa ousada, que dizer se o diabo apareceu, do pé do teu giro, ele tem aparecido, você tem luz, você tem salvação, você tem a palavra de Deus, e diz mais, e diz mais, e sucedeu, e clamando os filhos de Israel, os filhos de Israel, ao Senhor, por causa, dos medianitas, veja, eles clamaram, por causa, dos medianitas, enviou o Senhor, um profeta, aos filhos de Israel, que lhes diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir, e vos tirei, da casa, da servidão, e vos livrei, da mão, dos egípcios, e da mão, de todos, como os ofrimia, e os odiosos, expelir, de diante de vós, e vos dei, a sua terra, e vos diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temam os deuses, dos amorreiros, em cujo a terra, habitares, mas não deste ouvido, a minha, vós, Deus se tirou do vírus, Deus se tirou da prostituição, talvez se tirou da morte, mas hoje, você está temendo os deuses, dos amorreiros, deuses, desse século, quando ele se tirou, Deus enviou um profeta, eu estou aqui, como profeta de Deus, para você hoje, e Deus fez lembrar, de tudo o que ele fez, porque você, entregou a sua vida a Jesus, porquê? sai dessa caverna, bem bom, sai desse medo, dessa solação, os medianitos, oprimia Israel, se viram, está oprimindo muitas pessoas, não ouviram, é a ignorância das pessoas, é o medo, você mesmo, você que é de Deus, você precisa ter a certeza, da sua salvação, Bíblia diz, o salmista disse, não temerei, os meus inimigos, os meus adversários, Israel, só foi afundando, porque ele se escondeu, é isso que o inferno quer, que você se esconda, que você crie cavernas, porque ele quer arrancar tudo de você, a missão do diabo é matar, roubar, e destruir, ele tirou de você, porque ele sabia, que você, era movido, a buscar Deus, só vindo a igreja, aí ele tirou, não é verdade? aí você já não busca mais a Deus, ele começou a roubar, a sua esperança, os seus sonhos, os seus projetos, está destruindo você, pouco a pouco, com esse medo, com essa depressão, com esse pânico, com essa insegurança, se você não fizer algo, e sair dessa caverna, aí vai chegar, a parte final, que é te destruir, te matar, acabar com a sua empresa, acabar com a sua família, acabar com a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, tirar a sua salvação, Israel criou, Deus enviou, um profeta, chamou a atenção de Israel, só que Israel, continuou escondido, até que um homem, não se escondeu, através desse homem, Deus, usou para livrar, o povo dele, Deus quer te usar, para você livrar, a sua família, diz aqui, então, então o anjo do Senhor, veio, e se assentou, debaixo do carvalho, que está em Ufa, que pertencia a Joás, a visita, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, no lagar, para salvar, os medianitas, então o anjo do Senhor, lhe apareceu, e lhe diz, o Senhor é contigo, um varão, valoroso, veja, a Bíblia não fala, porque Gideão, não se escondeu, mas a Bíblia, mostra que Gideão, conhecia Deus, porque mais a frente, quando o anjo, fala com ele, ele questiona, o que é feito, de tudo aquilo, que ouviu, dos nossos pais, talvez Gideão, não tinha ouvido, a repreensão, do profeta, que Israel, tinha deixado ele, a Deus, meu irmão, Deus está te observando, Deus está te olhando, Deus está olhando a sua atitude, nesse momento, onde você estiver, o que está dentro do seu coração, o que está na sua vida, o que está na sua mente, você talvez, tenha deixado o diabo, encher a sua mente, de tanta coisa, de tanto medo, de tanta tragédia, de tanta desgraça, você estaria ficando, meio paranóico, se alguém, abre a janela, da sua casa, fecha, fecha, irmão, sai da caverna, na caverna, você não pode prosperar, na caverna, você não pode vencer, na caverna, Deus não pode te salvar, Gideão, estava malhando o trigo, você pode caminhar, você pode chegar lá, você pode avançar, Deus está te observando, Deus está falando contigo, nesse momento, em tempos de crises, em tempos de guerra, Deus quer te exaltar, Gideão, malhava o trigo, para salvar, Deus perdia a vida, você talvez, só sabe reclamar, só sabe falar mal, dos governantes, não estou defendendo, ninguém aqui não, estou pregando a palavra de Deus, mas o que você está fazendo, você tem reclamado? não, eu tenho reclamado, Senhor, não aguento mais, essa situação, não é reclamar, é abrir o seu coração, rasgar o seu coração, falar para Deus, aqui no Senhor, Muda a minha história, muda a minha vida, me transforma, Senhor, talvez você nem entregou a sua vida, a Jesus ainda, você tem dúvida, que é Deus, que está nos usando, então está, segura essa aí, você disse assim, se a igreja tivesse culto, tivesse o batismo, eu ia me batizar, então vem, eu te batizo, você está pensando, que está lidando com o homem, você entrou dentro dessa caverna aí, e acha que Deus não te enxerga, que Deus não sonda o seu coração, Ele é um iniciante, um impresente, meu amigo, minha amiga, se você nunca quis ter um compromisso com Deus, vem agora, é você aí, que fica aí criticando, os homens de Deus, esqueceu tudo aquilo, que a Bíblia diz, esqueceu tudo aquilo, que a Palavra de Deus fala, e você, o que você está fazendo? Ficar escondido, julgando as pessoas, é fácil, vem com a linha de frente, vem comigo com a linha de frente, vem comigo com a linha de frente, vamos ajudar quem precisa, nós estamos aqui, malhando o trigo, nós estamos aqui lutando, para salvar vidas, para não deixar as pessoas, ser destruídas, Deus está levantando um exército poderoso, Deus está levantando um povo fiel, um povo sincero, se você quiser fazer parte, desse exército, sai desta caverna, para de se esconder, para de arrumar desculpas, começa a mostrar, quem é o Deus que você serve, o Deus todo poderoso, o Deus que entregou o Filho Dele, para morrer por você, o Deus que ressuscitou o Filho Dele, ao terceiro dia, que deu o Espírito Santo, para te dar vida, para te dar força, se você quer, Deus está disposto a te ajudar, todos estavam escondidos de Deus, e aí o nosso missionário da linha de frente, custojado, eu aqui, muitos outros, não só do nosso ministério não, de outros ministérios, não vou sentar escondido, criticando, murmurando, já nem devolve mais seu dízimo, a sua oferta, eu tenho que guardar, eu não sei o que vai ser amanhã, você nunca conheceu Deus, que se você tivesse conhecido Deus, você estaria fazendo como Gideão fez, porque o salmista diz, fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência, a mendigar o povo, saia desta caverna, saia da caverna, ah, mas pastor, é tempo de palavra, de amor, isso é palavra de quê? De destruição? Por quê? se você tiver o amor, e não for aguerrido, guerreiro, para lutar, para salvar, para resgatar, esse amor não vai valer de nada, não vai valer de nada, não vai valer de nada, ah, eu amo o fulano, mas ele fez uma escolha, ele está destruindo a vida dele, é problema dele, que amor é esse? sai da caverna, sai da caverna, murmurador, sai da caverna, fariseu, sai da caverna, sai da caverna, você não está morto, você está vivo, e você tem vida, porque você tem o dono da vida, o seu Deus, é o dono da vida, o seu Deus, é que te traz, salvação, não é o homem, ele diz, maldito é o homem, que confia no homem, e faz da carne, o seu braço forte, mas o que confia no Senhor, é bem-aventurado, vou agora com você, sai da caverna, sai da caverna, Deus, Ele quer te socorrer, em tempos de crise, Deus levanta pessoas como você, para vencer, para prosperar, para levar salvação, para levar vida, Deus está fazendo esse lugar, um ambiente igual o céu, e nós podemos aclamar, nós podemos buscar a Deus, aonde você estiver, na sua casa, o seu carro, nós vamos buscar a Deus agora, primeiro, primeiro vamos pedir perdão a Ele, nós vamos sair dessa caverna, porque, Deus, Ele está fazendo esse lugar, um ambiente igual o céu, e nós podemos cramar, e nós podemos invocar, oramos agora, oramos agora, meu Deus, primeiro eu peço perdão, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por estar se escondendo, meu Deus, nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos purifica, Senhor, tira, na nossa vida, o que não é Teu, porque nós estamos aqui, a clamar, Senhor, mas nós não vamos só aclamar, nós vamos, meu Deus, marchar, malhar, lutar, guerrear, como os de Deus, e nesse ambiente, Senhor, igual o céu, por isso nós te adoramos, Senhor, por isso nós te clamamos, ou se realize na presença de Deus, aonde você estiver agora, busque a face desse Deus, aleluia, aleluia, diante da água glória, me fizeste chegar, ao ambiente igual, chega agora, diante da glória de Deus, aleluia, se realize na presença de Deus agora, a olhar para ele, olhe para ele, o homem não pode te trazer nada, mas Deus pode, maravilhoso, como tu, tu és bom, regostar tua face, e tomar em meus braços, e ter luz, de amor, aleluia, se me desfazem, plena luz, eu posso conhecer o teu amor, levante as suas mãos, onde você estiver, seja cheio, e se esse perdão de Deus, ilumina, ilumina, Senhor, o interior do seu povo, enche cada um agora, e ela tem uma laje, ela é cante, ela é malária, completamente, atende, remova a espiritual, batiza, ao longo, eu vou longe, meu salvo amor, meu salvo amor, agora é ele agora, aleluia, 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 se é cruz, Senhor, aleluia, bendito de toda a honra, de todo o leitor, de toda a oração, aleluia, 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 receba a transmissão, receba a transmissão, que a presença de Deus, seja cheia, da presença de Deus, da força de Deus, agora, e quando em canto, ele é malária, e quando em baixo, ele é malária, e quando em baixo, você pode dar glória, você pode dar aleluia, aonde você estiver, aleluia, se apreende o nosso clamor, Senhor, aleluia, aleluia, como o meu nome de Deus, meu Salvador, seu Salvador entra na sua vida agora, agora você pode sair dessa caverna, você pode se levantar, você pode receber a glória de Deus agora, receba a força de Deus, eu digo as doenças, eu digo as enfermidades, as maldições, solte esta vida, solte esse corpo, sai nele, sai em segurança, em fidelidade, em nome de Jesus, sai, sai, em nome de Jesus, aleluia, 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 oh, meus filhos, oh, meus filhos, receba a vida agora, receba a vida, receba agora o poder de Deus, é diante da glória de Deus, que você está agora, ele te fez chegar diante dessa glória agora, nesse ambiente igual ao céu, onde você está, não importa, meu irmão, meu irmão, ele te enche agora, receba a vida, receba a vida, receba o renovo que vem de Deus, ele está alimentando a tua alma, ele está alimentando o teu Espírito agora, ele está te tirando dessa caverna, dessa solidão, dessa angústia, desse medo, dessa insegurança, eu posso conhecer o teu amor, conheça esse amor de Deus agora, ele está te encher, ele está te encher, ilumina, ilumina agora, o interior de cada pessoa, aonde ela estiver, Deus, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, ilumina, traga a vida, esse ambiente com o céu tem que estar onde chegar a esse vídeo Senhor prender cada pessoa agora é Ele, agora Aleluia 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 Só que vem sal do Senhor Vem signo de louvor, de honra Aleluia 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 Eu vou te ver, meu Salvador, receba a vida desse Salvador, receba a paz, diga graças a Deus, é isso aí meu irmão, como é bom estar na presença de Deus, como é bom ser renovado da presença de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, como é bom receber a vida de Deus, como é bom, como é gratificante ser usado por Deus, eu vou continuar essa mensagem, quando você está fora da caverna, você se torna mais ousado, determinado, você desafia o poder de Deus e desafia o inferno, e tem a vitória que Deus pode te ousar, eu vou ficar por aqui, mas eu voltarei com essa mensagem, saia da caverna, saia da caverna, porque Deus quer te ousar, não deixe de prender, te limitar, você não pode vir cultuar, mas eu posso ir na igreja orar, eu posso ir na igreja dobrar meu joelho em cima do altar, eu posso louvar o meu Deus, porque na sua casa você não está fazendo isso, não está tão creio que a partir de agora, você vai estar fazendo isso, lembre sempre, você é fruto do sonho de Deus.